Eu Estou Aqui Eu Estou Aqui Eu Estou Aqui Sempre A Esperar A Qualquer Hora Ele Vai Ligar Estou Sempre Pronta Cheia De Saudade Nosso Amor É Uma Loucura E Eu Gosto Assim Eu Deixo Ele Fazer O Que Quiser De Mim É Tanto Desejo, É Tanta Vontade O Que Que Ele Tem? O Que Que Ele Tem? Este Almozo É Bonito Ainda Veja Bem O Que Que Ele Tem? O Que Que Ele Tem? Ele Faz Tudo O Que Eu Gosto Melhor Que Ninguém O Que Que Ele Tem? O Que Que Ele Tem? Este Almozo É Bonito Ainda Veja Bem O Que Que Ele Tem? O Que Que Ele Tem? Ele Faz Tudo O Que Eu Gosto Melhor Que Ninguém Nosso Amor É Uma Loucura Nosso Amor É Uma Loucura E Eu Gosto Assim Eu Deixo Ele Fazer O Que Quiser De Mim É Tanto Desejo, É Tanta Vontade O Que Que Ele Tem? O Que Que Ele Tem? O Que Que Ele Tem? Ele Faz Tudo O Que Eu Gosto Melhor Que Ninguém O que é que ele tem? O que é que ele tem? É famoso, é bonita e ainda veja bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto melhor que ninguém O que é que ele tem? O que é que ele tem? É famoso, é bonita e ainda veja bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto melhor que ninguém O que é que ele tem? O que é que ele tem? É famoso, é bonita e ainda veja bem O que é que ele tem? O que é que ele tem? Ele faz tudo o que eu gosto melhor que ninguém